Olá, curiosos do canal Game Consciência, sou eu aqui, Guilherme Castro, e mais um vídeo para você, dessa vez, Voxel Tycoon no canal e mais um episódio, e vamos lá pessoal, continuando a nossa série aqui, se você não acompanhou o nosso último vídeo, assista, nós fizemos progressos nas nossas estações aqui, nas nossas cidades, e nesse episódio a gente vai focar justamente numa necessidade muito importante, que são os passageiros, está na hora da gente movimentar ainda mais os lucros aqui, e também ver quais são os próximos passos para as pesquisas, suprir as necessidades mais complexas das outras cidades, tá? A gente fez o que? A gente trouxe barra de ferro justamente, na verdade, é, foi barra de ferro, exatamente, barra de ferro para algumas cidades, né? Então nós temos uma construção industrial nível 2 aqui, estamos trazendo a barra de ferro, e fizemos exatamente isso aqui, velho, ficou muito da hora, essa é a parte do jogo que tem o factório, o que é bem legal, e inclusive está suprindo, velho, está suprindo, a necessidade de carvão aqui, parece ter pouco, mas não, tem, tem o suficiente, né? A gente já está com a barra de ferro lotada aqui, então estou trazendo mais que suficiente para suprir a demanda, certo? Então aqui também ainda precisa de barra de ferro, exatamente, a única coisa que precisa aqui é a questão da madeira, que eu não vou focar nisso ainda, acho que a gente já pode focar nos passageiros, já que o que falta é justamente a gente suprir as demandas de passageiros aqui, tá? Temos quatro cidades, todas elas estão com complicações aí, a Benetton é a maior, e mesmo assim, a gente ainda tem problemas na questão dos passageiros, tem uma necessidade pequena aqui, mas, e no carvão, né? O carvão ainda tem pouco, o carvão tem pouco e, é? O carvão tem pouco? Tá na média, né? Poderia ser um pouco melhor, e a madeira aqui também tá na média, ou seja, tá tudo na média, com mais uma região aqui que não tem nada, resumindo, estamos abaixo da média, né? Então, deveríamos gerar um pouco mais de recurso nesses pontos aí, né? Ok, nós temos aparentemente quatro caminhões trazendo, é, quatro caminhões de madeira e três caminhões de carvão, a princípio, né? Você tá indo pra New Hampshire, então a gente precisaria comprar mais um caminhãozinho aqui de carvão pra ajudar. Então, esse aqui é Benetton, beleza. Eu vou comprar mais dois, tô com medo da gente congestionar todo o trânsito aqui, mas vamos com calma. Ok, Benetton também, Benetton é essa cidade, né? A gente não pode esquecer disso. Beleza, acho que já vai ajudar o problema, é só o congestionamento, né? Como isso aqui tá numa região não muito interessante, porque os veículos têm que vir aqui, dar um retorno e, né, obviamente voltar. O ideal é que eles tivessem, tipo, um retorno, né? Então, essa estação deveria ficar pelo menos aqui. É, mas o congestionamento aqui tá mais pela carga. Duas coisas numa situação só tá meio chato, né? O que eu deveria fazer seria fazer linhas de acesso. Pode ser interessante isso, mas é um fator complicante pra mudar essa estação depois. Vamos deixar assim por enquanto, até porque não é um problema tão sério e vamos focar nos passageiros e depois a gente tenta otimizar essas linhas aí. Então vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos criar rotas aqui municipais, né? Então dentro aqui dessa cidade, a gente vai criar rotas aqui dentro. Vamos colocar uma estação central e como consequência, a gente vai fazer dessa estação central, a gente vai levar para os outros pontos aí das cidades, tá? A cidade mais longe, aparentemente, é Forest City, né? Então nós temos um problema aí. E Canon City também é uma cidade um tanto quanto longe. Então vamos começar trazendo uma rodovia pra cá, né? Vamos focar nesse projeto aí. E o jogo ainda tá em LX, então algumas ferramentas ainda não são bem exploradas, tá? Eu fui tentar fazer uma ponte aqui e não funcionou muito bem. A ponte tem uma certa limitação, mas eu descobri uma solução. Podemos fazer um túnel. É, o túnel já é mais flexível nesse ponto aí, né? Acho que o túnel não tem uma limitação grande. Então vamos construir isso aqui e vamos construir um túnel, ó. O túnel vai entrar aqui e vai passar por aqui, ó. Exatamente. 50 mil de túnel. Vou deixar aqui. Exatamente. E ó, praticamente em linha reta essa conexão. Muito boa. Vamos pegar mais um empréstimo aqui, porque é tudo pelo progresso dos passageiros aqui, né? Da população. Ok. Cara, e já tem... Já tem mil pessoas aqui. Imagina se tivesse carros privados. A loucura que seria isso. Né? Ia ser uma confusão. Já é uma confusão só com os veículos que a gente tem pra transporte. imagina com mais. Certo. Vamos melhorar aqui, então, o transporte em Bennington. Vamos criar aqui algumas estações. Deixa eu ver. Temos as estações. Eu vou ter que demolir alguns prédios. Isso vai ser inevitável. Né? A gente vai tentar focar em não demolir. Ó, essa região aqui é uma boa. Ok. É... Vamos colocar mais uma parada. Lembrando que a gente tem que ter uma localização pra uma parada central. É... 100 mil aqui. Aqui pode ser? Não. Eu acho que aqui pode ser uma parada central, hein? O problema é que custa 100 mil pra gente demolir um prédio desde aqui. Dois prédios, né? Aqui dá 67, só que é bem na esquina. Mas eu vou colocar. Ok. Temos uma estação dupla aqui, que vai ser a estação central. A gente precisa colocar uma estação nessa região. Tem algum ponto interessante aqui? Pode ser aqui. 50 mil, velho. É muito caro. E a gente pode finalizar com mais uma estação aqui. Não é verdade? É... O ideal seria aqui. A gente demolir essa casa. Só que eu vou gastar mais dinheiro. É, posso pedir mais. Nem isso é suficiente. Ah, agora sim. 150 mil. Ô, louco, velho. É muito caro. 50 mil. Vou ter que demolir. A gente vai acabar atendendo muito mais a cidade. Então, tá ok. Fora que eu nem otimizei os caminhos, né? Por exemplo, aqui dá pra otimizar. Ele vai vir, talvez... Deveria vir por aqui, né? Ele vai vir por aqui, dar um retorno e voltar. Aqui poderia ter uma conexão pra ajudar. Né? O que mais? Aqui tá ok. Beleza. Vamos modificar essa estação. Vamos ver como é que tá a nossa rota de transporte. Aqui. Eu já tinha uma pequena rota que eu tinha feito. Só que o pessoal não queria que eu fizesse em off, né? Então a gente tá tentando fazer tudo à mostra aí. Deixa aí nos comentários se é assim que você quer ver. Ó, vamos lá. Aqui tem Benetton West e New Hampshire. Ou seja, tem uma rota entre cidades aqui, né? Beleza. Tranquilo. Eu vou fazer o seguinte. Vamos criar uma nova rota, comprar um novo caminhão. E vamos oficializar uma rota interna aqui. E eu vou trocar as outras. Vou comprar, então, um veículo de passageiros. Perfeito. Vamos definir aqui a rota. Então, a rota vai ser a seguinte. Deveria passar aqui. O problema é que essas rotas estão em sentidos opostos, né, velho? Isso aí vai perder muito tempo. Então vamos colocar a primeira parada aqui. Essa aqui eu vou excluir ela. Não vou utilizar, não. Não vou utilizar essa aqui, não. Então vamos adicionar o primeiro ponto aqui. Vamos demolir isso aqui. Ok. Eu queria só demolir a estação, mas tudo bem. O jogo demoliu foi a rodovia inteira. Aí. Agora vamos adicionar uma nova parada aqui. É justamente, ó. Aqui tá numa situação legal. Porque o veículo vai vir dessa rua. Virar à direita. E a estação já tá no ponto correto. E aí. O carro vai ter que ir lá no final da rodovia. Dar um retorno. Voltar pra cá. Virar aqui à direita, né. O que deveria... O que tá certo ainda. Beleza. Esse ponto ainda tá certo. Aqui pode ter uma rua. Acho que aqui pode ter uma rua. Vai ajudar muito. Porém a gente vai gastar. E a princípio eu não tenho nem como colocar uma rua fácil aqui. Pode ser nesse ponto. Beleza. Vamos tentar colocar algo aqui. Ah. Está um nível abaixo, né. Deveria ser pra cá, então. Ok. Vai ser interessante porque a gente vai otimizar as rotas. Isso vai ser muito importante. Ok. 15 mil. Isso porque eu nem terraformei, né. Mas ok. Vamos deixar assim pra ficar bonito, vai. A gente tem ambientes diferentes aí. Vai valer a pena. Então já temos aqui a Benetton Sul. Ok. Próximo passo seria a Benetton Sul-West. Certo. Você vai vir aqui. Vai virar ali. Tranquilo. E o próximo passo já voltaria pra cá, né. Que seria o Benetton North. E começaria a rota. Nós temos quatro pontos, então. A princípio, pra otimizar ainda mais, seria interessante demolir essa igreja. Mas... Justamente pra gente evitar do carro retornar, né. Agora, não tá dando pra demolir. Ah, tá. A princípio porque tá ocupado por veículo. E não tá dando pra construir porque eu acho que tá muito próximo da... Da igreja, será isso? Ou muito próximo da linha de trem? Boa questão, né. Ok. Será que eu demolei isso aqui? 90 mil. Ai, não. Vamos deixar a igreja aí. Cara, eu queria muito fazer isso pra gente otimizar rotas, né. Realmente. Senão as coisas vão ficar mais caras depois. Mas tá bom. Eu vou... A gente vai ganhar muito, né. Nesse pequeno corte aí. Vamos ver. Vai. Tchau, igreja. Sim. Ai, boa. Ok. Agora sim podemos conectar. Então já temos um alívio aqui na rota. Aqui também poderia ser uma boa conexão, né. Sem dúvidas. Mas tá bom. Vamos colocar um, dois veículos. Três veículos. Perfeito. Pode ser. Esse aqui já vai ser uma rota interna, né. E a gente tem os outros veículos aqui que não estão reconhecendo. Que a gente vai atualizar essa Bennington West. Que ela vai ser a seguinte... O seguinte ponto agora. Você... Vamos editar. Será que eu consigo colocar um novo ponto? Não. Acho que eu tenho que realmente é deletar ela. E adicionar uma parada aqui que seria Bennington South. Ok. Transferir. Daqui vai pra New Hampshire. Exatamente. Passenger. Vamos editar o nome. Que eu quero... Bennington... Para New Hampshire. Ok. Então vamos colocar uma sigla legal. Eu lembro que no transporte Fever, eu fazia muito isso. Passageiros. E aí a gente coloca a rota, né. Então seria... Bennington. Então... Vamos colocar B de Ben. Ben. Para. Ou to. New. Ha. New Han. Ok. E aí fica mais fácil de entender. Isso é uma ótima forma de gerenciar, tá? Vale muito a pena fazer esse tipo de gerenciamento. Ok. A princípio nós temos dois veículos que estão fazendo transporte. Não. Três veículos que estão fazendo transporte entre as cidades. Eles estão com uma lotação até boa. Não está muito não. Cara, será que o túnel a gente ganha muito em desempenho? A princípio a gente não tem nenhuma rota, né. Para conferir. Mas eu queria ver se realmente ganhava em desempenho. Ok. Já temos a rota entre passageiros. Depois eu vou ter que atualizar ela. Porque a gente vai ter que ter uma estação central. Vamos só conferir como que está o andamento aqui, ó. Temos muitos passageiros aqui. Legal. O povo interessou muito em pegar os veículos aqui. Aqui tem muitos passageiros também. E legal que eles estão interessados em ir para cada ponto, né. Da cidade. Legal. Aqui também nós temos a mesma situação. Como é que está isso aqui? Também tem muitas pessoas. Na espera. Aqui também que já vai para outra cidade. Perfeito. Aqui tem muita gente também? Tem muita gente. Ok. A gente vai otimizando isso com o tempo. Vamos para o próximo passo aqui que seria New Hampshire. E a gente já pensaria em fazer uma rota para cá. Para Forest City. Que aí seria o quê? A gente pode fazer uma rota intermunicipal. Mas bem intermunicipal, né. Então passaria em todas as cidades. Seria praticamente um círculo, né. Se o jogo entender que essa rota é a mais otimizada. E a gente teria que construir, ligar nas estradas aqui. Perfeito. Nós estamos com muita grana. Inclusive eu poderia estar aqui pagando o empréstimo, né. A taxa de juros aqui está quase de 12 mil. Considerável. Considerável, né. A gente está fazendo bons lucros. Bons lucros. Ó. Bennington está crescendo. Daqui a pouco a gente vai ter na média, na média. Ou seja, a gente está crescendo a população. Mil de população aqui. Está excelente. Está muito bom, inclusive. Como é que está New Hampshire? Está bom. Poderia estar melhor. Mas a gente já vai colocar o transporte aqui entre passageiros. Então já vai dar uma evoluída boa, né. Uma evoluída considerável. O problema é que é muito caro colocar a rota de passageiros aqui. Porque a gente acaba tendo que demolir alguns pontos aí, né. É inevitável. Destroir. E é muito caro, né. Ok, eu vou colocar a rota nesse ponto. Porque a gente já otimiza de vir por aqui. Aí vem para cá. Aqui acho que pode ter uma estrada também. Né, para cortar caminho. Então viria para cá. Dá a volta. Pode ter uma estação aqui. Né, e a estação central a gente deixaria ali mesmo. Apesar de que aqui a gente não atende uma área muito grande. O centro da cidade está por aqui mesmo. Então aqui que deveria ser a estação central, né. Só para a gente honrar os nomes. Estação central aqui. E eu acho que essas duas já seriam mais do que suficientes, né. O máximo que a gente poderia colocar é uma nova estação aqui. O que ficaria legal. Né, tentar forçar. Eu não sei se o jogo vai entender assim. Mas tentar forçar o crescimento da cidade para cá. Inclusive aqui parece que não está conectado. Parece, né. Só parece. Realmente a gente poderia colocar algo aqui. Né, para otimizar o crescimento nesse ponto. Mas a gente já está atendendo, né. Duas estações aqui já estão sendo suficientes. Uma terceira eu só colocaria mesmo de... Exagero, né. Mas eu vou colocar. Aqui não vai caber direito. Porque está muito próximo de um cruzamento. Então vamos fazer o seguinte. Vamos mexer com a parte de terra planar aqui. Aqui eu queria tirar esse pedaço. Vai ficar caro, vai. A gente força a cidade a crescer aqui. Não. Ó, a cidade já está puxando as estradas. Legal. Ok. Se bobear até nasce. Vamos ver se vai vir para cá. Se bobear até nasce. Novas casas aqui, né. O jogo vai gerando mais casas. Ok. Perfeito. E agora a gente colocaria... Uma estrada conectando aqui. Ok. E um terminal. Vamos ver se vai growar aqui, né. Vamos ver se vai crescer de fato a cidade para esse ponto, né. Vamos lá então. Nós temos três rotas. A rota principal da cidade seria aqui. Então a gente teria que atualizar. Deixa eu ver. Aqui ele não mostra, né. Quais os veículos estão direcionados para lá. Então vamos pegar você e vamos atualizar aqui o New Hampshire Northwest. Que vai ser essa aqui. Essa aqui que vai ser a estação principal e eu vou deletar aquela. Então vamos editar isso aqui. Deletar. Adicionar a parada. Transferir. E ok. Já temos três. Duas, na verdade, né. Duas estações. Isso aqui eu vou deletar. Ok. Vamos consertar isso aqui. Infelizmente o jogo é assim. Mais simples nesse quesito, né. De deletar. Mas está valendo. E agora vamos criar as rotas internas aqui. Vamos comprar veículos. Exatamente. Podia ter como personalizar a cor deles, né. Seria legal. Seria interessante. Seria bem legal mesmo, né. Personalizar a cor. Quem sabe. Como o jogo está em Aliexas. A gente vai perceber isso mais para frente. Certo. Como é que vai ser essa rota? Ela vai vir por aqui. Ela vai passar por aqui. E ainda vai dar para dar um retorno. E finalizar aqui. Olha que beleza, velho. Ok. E a gente colocaria aqui. Passageiros. A gente tem que criar uma sigla, né. Para definir o que seria aqui dentro, né. Então vamos colocar internos, né. Ou municipal. Vamos colocar assim. NewRamp. NewRamp. Para a gente saber, né. Ok. Mooney. Acho que a gente poderia melhorar esse nome. Internos. Vai. Internos. Internos. Ok. Perfeito. Acho que aqui já é suficiente. E agora. Esse aqui está certo. NewRamp. Está ok. A gente só copia. Um. Dois. A gente não vai precisar de tanto. O outro eu coloquei três. Ainda achei muito. Mas já vai melhorar bastante o fluxo aí, né. Como é que está o nosso. Só quase 300 mil, velho. Eu queria ver quais rotas também estão dando bastante lucro aí, né. Vamos dar uma olhada aqui. Rotas. Temos. A princípio ele não mostra quais seriam as rotas mais lucrativas, né. O Transport Fever nesse ponto, pelo menos. Ele é mais otimizado. É lógico. O jogo está lá. O Transport Fever 2, né galera. Então já tem muita coisa. Mas se for ver aqui. A da Barra de Ferro está bem lucrativa. Aqui não são rotas iguais e tal. Podia ter como eu mostrar. Ah, dá para mostrar, velho. Ok. É, é complicado fazer isso porque eu vou ter que clicar um por um, ó. Ah, dá para ver realmente. Legal. Interessante isso aqui, ó. Passageiros. O lucro ainda está pouco. Legal. Bem pouco, né. Porque começou agora. E ali também está fluindo, velho. Está fluindo. Ok, então pessoal. A princípio é isso aí. Eu vou ter que replicar as rotas nas outras cidades. E vamos ver como é que vai funcionar isso aqui. A gente já tem um ponto. E o lucro... Ó, está vindo muita grana, velho. Nosso empréstimo já está em 1.175. Ó, dá para ganhar muito dinheiro. De fato, dá para ganhar muito dinheiro aqui, né. Vamos lá. Próximo ponto. Estação Central. Eu vou colocar ela, dessa vez, para cá. 40 mil aqui. Perfeito. E a gente coloca uma estaçãozinha aqui. O ideal era colocar ela mais para cá, né. Ok. Mais uma outra estação aqui para finalizar. Aqui era o melhor ponto, velho. Aqui seria o melhor ponto. O problema é que aqui tem um desnível chato. Mas eu vou colocar aqui, vai. Perfeito. Já vai chegar aqui. Parar aqui. Vai, retorna. Vamos colocar um acesso nesse ponto também. Caramba, tem uma rotatória aqui. Que da hora. Por aqui, isso. Ok. A gente já tem uma ligação, uma conexão legal aqui. Isso viria uma ponte? Não, não. Automaticamente ele não virou uma ponte. No Rio seria legal ali. Ok. Vou comprar uma garagem para cá também. Perfeito. Vamos comprar aqui passageiros. Vamos definir a rota. Passageiros. Que vai ser. Que vai ser. Cannon City. Aqui. E essa outra aqui também. Cannon City Transfer. E vamos colocar o nome. Passageiros. Cannon. Só que aqui. A gente colocar interno, né. Int. Inter. Que não fica parecendo intermunicipal, né, velho. Mas é internos. Vamos ver aqui, ó. Muni. Municipal. Munici. Ok. E vamos copiar isso aí. Um, três. Pode ser. Um, dois, três. Três rotas. Eu acho que já é mais que o suficiente. E a gente vai adicionando naquela rota intermunicipal lá. Só que eu preciso conectar estradas aqui ainda. Né. Eu acho que pode ser uma conexão em linha reta também. Como ele já vai passar pra cá. A gente vai ter que... Eu acho que aqui poderia ser um bom ponto, velho. Não fica ruim, não. Praticamente, ó. Uma linha reta até aqui. Não é verdade? Eu tenho que fazer uma ponte aqui. Ok. O jogo não tá entendendo pra eu fazer uma ponte aqui. Ah, agora pegou. Legal. Boa. Agora a gente teria que trazer isso... Nessa rota aqui. Perfeito. E linha reta. Bacana. Supimpa. Perfeito. E já temos, ó. Movimento aqui de passageiros. Beleza. E a cidade já vai começar a crescer ainda mais. Legal. Então a gente tá... Aparentemente conectamos as quatro cidades, né? Por rodovia. E o que apareceu aqui? Um recurso novo? O que nós temos? Placa de ferro. Uau. Interessante, hein? Já é um recurso mais refinado ainda. Legal. Próximo passo, então, seria Forest City. Pra gente colocar mais um terminal de passageiros. E otimizar isso aqui. Só que... Nossa, é muito caro. Nossa, vai debolir uma igreja caro. Aqui não dá um ponto certo. Mas, ó. Aqui deu certo. Ok. Aqui eu deveria conectar... Este caminho. Perfeito. Aqui também dava pra conectar. Eu não sei se o jogo já conecta isso automaticamente. Mas... É, acho que depois ele não vai... Aê, pronto. A gente vai ajudando o jogo aí. Não tem problema não. Ok. A gente teria que destruir isso aqui. Vamos destruir, né? Ajudando a cidade de Forest City, né? E, pessoal, não sei se dá pra mudar o nome. Dá? Ah, não dá. Se desse pra mudar o nome, eu ia perguntar pra vocês aí. Justamente quais nomes vocês gostariam. Mas eu acho que não dá pra mudar, né? Que nem vocês viram. Ok. Próxima estação. Teremos... Pra cá. A gente tem que ver onde vai ficar a estação central, né? E, realmente, ela vai ficar aqui no centro. Como todas, né? Aqui não deu muito certo. Acho que aqui pode ser um bom local. Aqui, sim, pode ser um bom local. Precisamos de mais uma outra aqui. Perfeito. Aqui temos uma. E fica faltando só mais uma nessa região aqui, né? Exatamente. Então, fica uma estação aqui. E mais uma outra, se der, por aqui. O que não vai ficar ruim. Só que ela vai custar muito caro, né? 64 mil. Mas, tranquilo. Estamos demolindo as cidades aí. É pelo progresso, como eu já havia dito. Colocar mais uma garagem aqui. Por que não? Colocando ela aqui. Perfeito. Vamos comprar mais veículos. E vamos definir a rota aqui. Então, teríamos a rota nesse seguinte ponto. Forest City Transfer. Viria para cá, para Forest City Northwest, ok? Viria para aqui, talvez? Exatamente, né? Aqui poderia fazer um retorno. Começaria aqui, né? Em Forest City. Vamos adicionar essa primeira aqui. Ok. Viria para cá. Daqui deveria ser na direita e não na esquerda. E aí retornava e ia para Forest City Annex. Ok. Vamos tentar corrigir isso, então. Já que eu vou gastar mais dinheiro, né? Ok. Vamos fazer isso. Por que não? Certo? 47 mil a brincadeira. A gente demoliu duas, né? Ou mais uma? Por que não? A gente atende todas as cidades nessa região? Atende. Todas as cidades? Não. Todas as casas aqui, né? Ok. E a gente pode conectar aqui também. Vamos ver. Para cá. Ok. Você consegue vir para cá e você vai para Forest City Annex. Caramba. Essa aqui é uma das maiores a princípio. Ó. Uma estação aqui no meio era o melhor. Mas está tranquilo assim. Nós temos aqui. Vamos lá. Passageiros. Forest. Interna, né? Ou municipal. Município. Forest. Ok. Definido. Muito bem. E vamos colocar aqui um pouco mais. Vou colocar uns 5 aqui. Perfeito. E vamos ativar. Cara, agora sim. Agora todas as cidades vão crescer loucamente. Aqui já está em 740 mil. Né? O que era falta que era passageiros. A economia precisa melhorar. Aqui nós já temos transporte de passageiros também. Que já está melhorando. Está ótimo. A cobertura. Aqui já está ótimo. A gente estava com mil agora. E ainda está na média. Ou seja, precisaremos de mais veículos. Nessa região aqui. Então, vamos... Vamos copiar alguns veículos aqui. Qual que seria o veículo de passageiros dentro da cidade? Acho que seria esses aqui, né? Carro. Ok. Carro. Não falou qual que seria a rota. Mas vou presumir que é aqui, né? Que é os únicos veículos que param aqui são os da cidade. Vamos colocar mais dois. Que eu acho que pode ajudar o fluxo de passageiros aí. Ok. Então, fica faltando. Só a gente otimizar agora a rota entre as cidades. Então, vamos dar uma olhada onde que está ela aqui. Passageiros município, município. Passageiros internos. Que eu deveria somente atualizar isso aqui. Vamos editar. Município. Município. Ok. Munique, né? Ok. Ficou até legal assim, cara. Munique. E agora a gente precisa saber. Tem alguns com rota individual aqui. Bennington. Bennington Transfer. Onde você está? Ok. Está faltando o Bennington. Canal Newham. Ok. Temos alguns problemas aqui. Em Bennington. Acho que não pegou a rota, né? Vamos colocar aqui a rota. Passageiros Bennington 2. Ok. Está faltando só um nome aqui. Então, vamos colocar. Passageiros. Passageiros. Munique. Bennington. Ok. Bennington. Perfeito. Acho que ele vai atualizar essas duas, né? Passageiros. Bennington. Oh, boa. Ok. Então, eu coloquei passageiros a mais, então. Temos Newham, Munnington, Forest. Ok. Ok. Caramba. Vamos colocar as rotas iguais aqui. Ele está filtrando as rotas, mas ainda assim é pouco, né? Passageiros. Minério, rota individual. Tem muitos carros aqui que estão com a rota individual. Não copiou. Passageiros Bennington, vai. Aqui é Bennington. Perfeito. Aqui é Bennington também. Bennington. Passageiros Bennington. Perfeito. E aqui também seria passageiros Bennington. Cinco veículos, aparentemente, né? Ok. Agora a gente tem que procurar os passageiros. O caminhão que está fazendo... O veículo, né? Que está fazendo o transporte entre as cidades. Que seria... Munique, 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 Munique. Passageiros aqui. Exatamente. Vamos agora atualizar isso aqui para passageiros. Rota... Rota... Munique, Intermunicipal. Intermunic... Intermunique. Boa, gostei. Perfeito. A gente vai conectar praticamente todas as cidades aí, né? A ideia é justamente essa. Foi atualizado todas. Agora vem aqui para New Hampshire West. É, não. East. Ok. Agora a gente vem para Forest City Annex. Ok. E agora a gente vem para a próxima que seria Cannon City West. E aí ele fecha o ciclo em Bennington South. Seria aqui. Perfeito. Agora aqui a gente pode colocar mais caminhões. Mais veículos. Definitivamente podemos colocar mais veículos aí. Então... Onde está? Olha, cara. Nós temos 61 caminhões aqui. A rota está muito maluca. Inclusive tem alguns veículos que estão com rota individual. Mais passageiros aqui município. Cara, eu não entendi qual é a vantagem das rotas aqui, né? Mas temos três caminhões para isso. Então a gente vai ter que copiá-los. Olha, eles ainda estão vazios, né? Eles estão vazios. Vamos copiá-los aqui. Ok. Falta grana. Cara, é 35 mil. Ok. Será que todos esses estão indo para o mesmo lugar? Eles não estão balanceados ainda, né? Mas acho que isso aos poucos vai melhorando. Aos poucos o jogo vai balanceando. Isso aí. Beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like aí. Deixe nos comentários dicas e sugestões. R$ 1.200 em Bennington. R$ 468 em Cannon City. E Forest City também. Está crescendo, cara. Com todas as cidades crescendo. Essa aqui está mais devagar. Está faltando barra de ferro ainda. Não está lá grandes coisas. Por algum motivo, né? Por algum motivo, temos uma rota travada aqui. Eu vou ver o que é. E a gente vê isso aí no próximo vídeo. Beleza? Ficando por aqui, então. Um abraço e até mais. Valeu! Ficando por aqui. Um abraço e até mais. Legenda Adriana Zanotto